Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e eu estarei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E é o seguinte, eu estarei trazendo agora um vídeo lá do canal do Pewi que vocês pediram pra caramba aí nos comentários que é a parte 2 do remake lá do Jason. Saga Sexta-feira 13 Remake, Cronologia e História de Jason Voorhees, parte 2. E eu estarei vendo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Bora ver como é que tá esse vídeo aí, não vamos perder muito tempo porque o vídeo é bem longo. Então vai deixando o seu like bem esperto pra poder ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai que delícia, hein? Rita, já sabe o esquema, a poderosa Black Shark tá ali pra você beijar à vontade, continue aí sentadinho dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal, é só você ir nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Então sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react. É claro, depois da nossa vinheta. Valeu, ué! Alexandre Mária Vamos lá. Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o Carapio I. Voltamos com o próprio Jason pra falar sobre a continuação da saga Sexta-feira 13. E se você não viu a primeira parte ainda, é porque você é um tanso, um jovem não transante. Então vá lá, acesse e depois volta pra esse. Mas se você já assistiu, apaga as luzes aí da sua cabaninha, chame seus amigos figurantes pra assistir com você. Opa! E bora começar a parte 2 da saga Sexta-feira 13 Remake aqui no Piuí. Eu sabia imitar a motosserra, mas eu fiquei pensando, será que eu consigo imitar outra coisa do Jason? Não. O facão dele? Vai. Ficou muito ruim. Uma bosta. Os filmes Sexta-feira 13 nunca foram bem vistos pela crítica. O pessoal sempre dava aquela zoada básica, que era um roteiro meio qualquer coisa e tal. Só que a partir do terceiro filme, o pessoal falou assim, meu, isso aqui é zoeira, hein? É muito paia mesmo. Um monte de bosta. Então, o que aconteceu, cara? A Paramount começou a ficar preocupada, achando que esses filmes iam manchar a imagem dela, entendeu? O pessoal ficou assim, cara, vou me associar a essa merda. E além desse bullying generalizado, o produtor dos dois filmes anteriores, a parte 2 e a parte 3, que era o filho do presidente da Paramount... Ele tava cansado de fazer esses filmes. Ele queria partir para novos projetos, descobrir novas áreas. E aí, a Paramount viu todo esse mimimi associado ao bullying. E aí, o filho do presidente falou assim, cara, quer saber de uma coisa? Vamos fazer a parte 4 e esse vai ser o último filme do Jason. Mas a saga tem 12 filmes, né? Tá bom. Tá bom, vai ser o último. Lançado em 1984 e com a direção do Joseph Zito. Olha que nome da hora. Parece... O Joseph Zito. O Joseph Zito. Quê? E também tinha, cara, o roteiro do Barney Cohen, que é um cara de qualquer coisa, né? Que apareceu aí para escrever o filme. E agora, a história continua logo após o terceiro filme, onde a gente vê o corpo do Jason sendo tirado do celeiro e sendo levado até um necrotério. O pessoal vai falar assim, ah, o cara morreu, tem que enterrar essa merda agora, né? E aparentemente, ele está morto. Só que quando ele chega no necrotério, lá tem um médico muito safado e uma enfermeira com fogo na periquita. E aí, esses dois ameaçam transar. E aí, o Jason, cara, ele não pode permitir isso. Ele não pode. Mata foda, revive, mata os dois e sai em direção ao celular. Crystal Lake. Esse deve ser virjão, cara. Ele não deve ter conseguido. A mina deve ter abandonado ele, sei lá. E quando ele vê alguém conseguindo, ele fica bolado e mata. O grupo de jovens ignora aqueles massacres que aconteceram lá em Crystal Lake. E até ficou conhecida essa história. Estava no jornal, todo mundo falava sobre isso. Só que, cara, jovem não está nem aí para nada. Jovem só quer meter fogo na periquita, que nem o Léo falou antes. E daí o pessoal vai até lá. Exatamente. O que acontece, cara? Eles negam carona. Uma gordinha que estava na rua, assim, falando, me dá carona, me dá carona. Só que o Jason não nega carona essa gordinha, né? Não nega mesmo, cara. Porque a gordinha, ela vai afogar as mágoas comendo, né? E aí, o que ela tem lá com ela? Uma banana caturra. Só que quando ela está comendo a banana caturra, o Jason aparece, mata ela. E aqui, o Joseph Zito mostra que, apesar de ele ter esse nome pequim xixinho, ele é um grande diretor, cara. Porque ele faz uma cena maravilhosa da mulher esmagando a banana caturra enquanto morre. Ele não mostra a morte. Ele mostra a banana. Mata a cobra e mostra a banana. What? What? O cara se diz, mano. Os jovens conhecem a Trish e o Tommy Jarvis. Só que, cara, a Trish não quer festa com eles, porque ela é uma jovem inteligente. Ela fala, meu, sai daqui, eu vou fazer minhas outras coisas. E daí, nesse meio caminho, ela conhece, cara, o Barry Krills do Paraguai. Que é um cara que é um sobrevivente incrível. Um cara que mata urso, entendeu? Só que, cara, ele tem uma história envolvendo o Jason. Porque o Jason matou a irmã dele. E agora ele vai pra Crystal Lake buscar vingança. E eu vou matar você. E ele só tá lá porque ele assiste o propaganda da Athena. E o cara noticiou que houve assassinatos no Necrotério, logo após o massacre de Crystal Lake. E que o assassino, o Jason, fugiu. Então, o nosso Barry Krills safado ali ouviu falar a notícia e correu pra lá. Uma jovem foi assassinada em Crystal Lake. E o vagabundo fugiu, tal. O vagabundo fugiu. Eu quero imagens desse vagabundo. Bota imagens do vagabundo na tela. Bota imagens. Dá tempo? Me dê imagens, por gentileza. Vibagens. E esse filme aqui extrapolou o número de personagens. Porque a gente começa, desde o primeiro filme, tem vários personagens. E a gente sabe que eles vão morrer. Mas a partir da parte 4, o número, ele se torna abismal. Milhões. E aí o filme, ele começa a se perder porque ele tenta dar algum desenvolvimento pros personagens. Que é o caso do Barry Krills do Paraguai. Mas ele não consegue. O Barry Krills do Paraguai tá ótimo. Porque o filme é curto e tem muita cena de morte. E daí você fala, tem mortes que não precisava. Tipo, a gordinha da banana. Pra que que serve aquilo ali? Pra nada. Mas tem ela, tem os caras do Necrotério. E daí os jovens começam a morrer. Obviamente, todos aqueles jovens já eram muitos. Até que eles conhecem duas gêmeas também. Pra em anexar lá. E daí todo mundo morre naquela casa. É um show de mortes muito interessantes. Como a morte do Crispin Glover. Que tava dançando um monte. Cara, parecia que tava tomando choque do Forever. Ele ficou puto e falou, vou te matar. Tá fudido, meu parceiro. Nossa. E tem uma garota que sai da festinha e vai nadar. Nadar pelada. Por que nadar pelada à noite? Tá frio. Que engraçado que essa careta aí me lembrou da Tavernet. Que estranho. Também temos mortes de gente no banho. Tem também mortes de gente de ver no filme. Depois tem gêmea que morre em palada. É muita gente morrendo. Cara, morre todo mundo da festinha. Caracoles. Quando percebe que a mãe dela desapareceu. Porque o Jason a matou. Ela se junta com o nosso Bear Grylls do Paraguai. Vai até a festinha. Eles encontram todos mortos. E ali o Bear Grylls já morre, cara. O personagem tá no filme pra nada. Nossa. Cara, ele canta a bola de que ele é fodão. E que ele vai fazer uma coisa. E daí o Jason chega pra matar ele. E ele fica, me mata, me mata, me mata. Triste, o Jason tá me matando. Ele tá me arregaçando. Ele tá me furando. Corre. Ele avisa que tá morrendo. E no final ficam só Trish e Tommy Jarvis. E daí começa a perseguição final. E cara, essa perseguição é da hora. Porque eles trancam todas as coisas lá. Eles acham que estão safe. E daqui a pouco o Jason joga um corpo pela janela. E destrói a casa, tá ligado? É muito caro. De novo, né? Caraca. Maluco. Porra, ele não jogou um corpo. Ele jogou uma árvore inteira. Pô, caraca, mano. Quebrou tudo ali, mano. Não, de repente o Pedreiro também ali fez uma merda de uma obra ali também. Enfim, né? Tem um monte que eu põe isso. Enfim. Essa exceção é boa porque essa menina é uma boa final girl, tá ligado? Nossa. Ela dá uma martelada no Jason. Ela joga uma televisão de tubo na cabeça do cara. Esse aqui tá imparável. Esse Jason não tá muito foda. É, mas quem se destaca aqui não é a Trish. É o Tommy Jarvis, cara. Porque olha só. Ele descobriu o passado do Jason graças a uns papéis que estavam na mochila do nosso Berg Hills do Paraguai. E aí ele entende que o Jason, cara, um dia ele foi criança. Ele já era inocente. Toda aquela história. E olha só o que ele faz. Ele pega, corta o cabelo, faz a barba, se maquia, pinta as unhas. E ele vira o mini craque do Jason. O Jason chega lá e fala assim, peraí. Esse aqui é o Jason criança, mas o Jason é um grande. Será que aquele ali sou eu? Meu Deus do céu, o que tá acontecendo na minha cabeça? Ele começa a ter um surto psicótico, fica confuso. E nesse momento a Trish pega e bate com o facão na cara do bicho. Só que ela não mata ele. Só arranca a máscara. A gente vê aquela forma horrível. Os homens. Que coisa horrorosa! O Jason tá ligado com a Trish e aqui que acontece a grande cena do filme. Parece os haters do canal aqui. Junta a machete do Jason, mete ela na cabeça do bicho e ele cai. E cara, aqui corta ao meio a cabeça dele. Vale lembrar que esse filme aqui teve o retorno do Tom Savini. Então os efeitos visuais são maravilhosos. Maravilhosos. E daí, cara, tem ainda um ganchinho no filme do filme. Porque o Jason caiu no chão com a cabeça estribuchada e ele dá sinal que vai voltar. E daí o Tommy Jones fala assim, ah, tu não vai voltar não. Pega o fogo e começa a bateria assim, ah, tu vai ficar doente, né? Doente da cabeça. A gente fala assim, será que esse Tommy vai ser o próximo Jason? Será que ele realmente encarnou a personalidade do Jason? Interessante. Fez bastante dinheiro, só que a crítica falou que ele é mais uma cópia das cópias. E aí eu vou ter que discordar um pouquinho, tá? Porque o terceiro filme é muito ruim. Mas esse quarto aqui até que é legal, cara. Esse quarto é bem mais divertido do que o terceiro. E ele ainda introduz algumas coisas que eu acho legais. Tipo o Tommy Jarvis. Porque aqui o Jason ganha um antagonista que é uma criança, entendeu? E ele tem essa mentalidade de criança. A gente vai ver se isso se desenvolver melhor lá pelo sexto filme e tal. Mas é legal ver o Jason frente a frente com o Tommy e ele se passando ali por Jason. Sabe, eu gosto dessa cena. É uma hora. E, cara, esse filme tem a dança do nosso querido Crispin Glover que depois você vai fazer de volta pro futuro. E, cara, essa dança aqui vale o filme. Eu sinto vergonha até hoje pra dançar. Isso aqui é muito ruim. É muito ruim. Dancinha do choque no Forever. Que que é isso, mano? Coisa horrorosa. O capítulo final ficou entre as 30 maiores bilheterias de 1984. E aí o pessoal falou assim, mano, essa porra faz dinheiro. Vamos continuar. Meu Deus do céu, não tem por que parar. Capítulo final, meu ovo, faz mais um. Lançado em 1985 com direção de Dennis Teyman. E roteiro dele próprio e outros dois vendedores de churros. Gílicos churros da dona Florinda. Sexta-feira 13, parte 5, um novo começo. Se passa 5 anos após o filme anterior. Mas, assim, o filme não sabe muito bem quando ele se passa. Porque ele tem várias cenas que mostram que ele não sabe em que ano ele tá, entendeu? A produção falou assim, mano, ele tá mais velho, mas a gente não quer gastar tempo arrumando os anos das coisas e tal. Então, foda-se. Finge que é 85. Preguiça. O Tommy cresceu e agora ele tá zureta da cabeça. E, cara, ele é mandado lá pra um sanatório. Nesse sanatório tem muita gente zureta também. O moleque virou adulto de um ano pro outro, ó. Um mais zureta que todos. Que é um gordinho que oferece chocolate pra todo mundo. E esse é o melhor personagem secundário da franquia Sexta-feira 13. Corra! Porque, cara, é incrível. Ih, caraca, peraí, pessoal, meu WhatsApp tá ligado aqui, vai ficar fazendo um barulho aí, enfim, peraí. Pronto, retornando. O cara fala, nossa, que dia de merda você tá tendo. Toma um chocolate? Quer uma barrinha de chocolate? Toma, quer? E aí eu dou a metade. E aí todo mundo nega o chocolate dele, cara. Ele é praticamente o coelhinho da Páscoa. Ele chega pra uma garota, oferece chocolate, ela nega. Ele chega pra outra garota, oferece chocolate, ela também nega. É o famoso gado. Pro valentão do sanatório e oferece chocolate. Toma um pouquinho de chocolate. E o cara nega, e ele insiste. E aí o que o cara faz? Corta o chocolate dele. Daí ele fala assim, isso que você fez, fez uma puta sacanagem, muito errado isso, seu otário. Eu acho você muito nervoso pro meu gosto. E aí o cara faz o machado, crava nas costas do gordinho, enche ele de machadada e mata o cara. O cara morreu por oferecer chocolate. Esse homem morreu por ser bom demais. Por? Como assim, velho? Não pode ser que eu entendo o cara do machado. Porque o gordinho era muito chato. Eu não tô dizendo que eu mataria alguém com o machado. Não tô dizendo. Ó, rapaz, alcance o lamento aí, hein? Cuidado, hein? Sem empatia. A morte do gordinho inicia uma matança desenfreada naquele lugar. Cara, começa a morrer gente de tudo que é tipo, até gente que não tem nada a ver com a história, morre. É bizarro. E aqui, o filme retoma aquela estrutura rudanit, né? Ou seja, quem é o assassino. Porque como o Jason morreu, alguém deve estar matando toda essa galera. Mas o Tommy, ao mesmo tempo, tá tendo delírios com o Jason, que já tinha morrido. Então tu não sabe o que tá acontecendo. O filme tenta jogar a culpa no Tommy, tá ligado? É, ele tenta vender o Tommy como um cara que tá muito perturbado e agressivo. Ele bate nas pessoas e tal. Mas o ator é muito ruim. Nossa senhora, mas um botijão de gás dava um baile nesse ator do Tommy Jarvis. O botijão de gás teria muito mais gás pra atuar aqui, né? Ah, caralho, sem nexo. Essa foi boa. O pior de tudo nisso é que assim que o Jardim morre, surgem dois paramédicos pra levar ele embora. E um desses paramédicos, cara, a câmera fixa nele. E praticamente tá escrito na testa dele assim, fui eu quem matei, eu sou o assassino, eu sou muito malo. Cara, se você tem dois neurônios, você acha estranho aquela câmera lá. Só que é tão idiota a explicação de que ele é o assassino que você fala, não pode ser isso, tá ligado? É muito idiota, né? Não é possível. Não é possível a cena do filme, tão me entregando. Não, 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 vai me enganar, vai me enganar. Será que vai? Já viu, né? E esse filme aqui é o filme da franquia que mais me deixa puto. Porque, cara, o outro filme tinha muito personagem. Mas eles falaram assim, sabe essa meta de muito personagem? Vamos jogar lá pra cima, a gente consegue atingir muito. Vamos dobrar, vamos dobrar. Vamos dobrar. E aqui tem muita gente. Tem um cara que morre lá com o carro dele, uma garçonete. Cara, nessa galera não tava nem no mesmo país que esse sanatório. E eles mataram o cara. Por quê? Por quê, gente? Coitado. E os outros dois estavam lá com o carro, arrumando o carro, uns trombadinhos lá. Por que que mataram os caras? Eles só estavam arrumando o carro, né? E mataram os caras. Esse Jason é eficiente. Porque ele andou muito, muito, muito em um curto espaço de tempo. E pensa no negócio aqui, ó. O Jason tem esse lance de uma piada dele se ter de transportar, entendeu? De ele estar em vários lugares nesse tempo. Mas esse seria o Jason Voorhees, entendeu? Esse do filme aqui, você vai entender que não faz muito sentido ele se teletransportar. Porque, entendeu? E um detalhe importante é que esse filme aqui sofreu muito com a censura. A gente vai falar um pouco melhor sobre isso no próximo vídeo dessa saga. Mas a única coisa que ele poderia nos oferecer de bom era sangue. E não tem sangue. Até tem, mas assim... Antes eram 7 litros. Agora ficamos nos 200ml. Mas como assim, pô? Essa merda virou Dragon Ball Super, por acaso? Que merda é essa? Com o desenrolar da trama, a gente vai percebendo que o Tommy é pra ser o suspeito da história mesmo. Porque, cara, ele fica jogando a culpa dele o tempo inteiro. E uma jovem, inclusive essa jovem aqui, cara... O filme anterior tinha uma dança legal, né? Mas esse filme falou assim, vamos fazer uma dança melhor. E daí fizeram uma dança de robô. E é boa aquela dança ou não? Tu que é um especialista em dança de robô? Cara, eu não quero falar nada, tá? Mas de dança de robô, eu entendo. E eu percebi que os movimentos dela, eles não estavam bem encaixados, entendeu? Porque a dança do robô, cara... Tu tem que assumir que tu não é mais um ser humano. Que merda, hein? É, é, é... Esse microfone é o menino da banca. Ele fala assim, meu Deus do céu! Limita demais. É, cara, e esses dois aí... Eu até queria que eles fossem aleatórios, mas eles não são. Porque a perseguição final do filme é com eles. É com a Pemo, que é a assistente do médico-chefe. E com esse menininho, o Red, que é o neto de um funcionário. Que eu não sei o que esse moleque tá fazendo no filme. Tem um primo de um cara que morre cagando também. Detalhe só. Mas só uma coisa, Léo. Antes de ir pro final, cara, eu só tenho que citar... É muita morte, cara. Morre o cara cagando. Daí morre a namorada do cara cagando. Daí morre a mulher que foi desossopada. Daí morre o filho da mulher que foi desossopada. Meu Deus do céu, velho! Por quê? A perseguição final com a Pemo e com o Red é a pior de toda a franquia. Primeiro porque esses personagens são mal estabelecidos. A gente tá cagando pra eles. Que é mais é que eles morram. A Pemo é a pior Final Girl de toda a saga também. Porque, cara, ela brigando com o Jason é uma ação que é ridícula, assim. Tem um momento que rola uma briga de compadre lá com uma motosserra e uma faca. Que, olha, é triste. É triste, velho. E daí, velho, chegou o momento que eles vão morrer. Só que, cara, olha só. Aquele cara mascarado não era o Tommy. Era outra parada. Porque o Tommy chega pra ajudar. Ele ajuda daquele jeito dele. Oh! Mas o Tommy se redime porque ele aparece na hora H e consegue acabar com o Jason. Que, olha só, que surpreendente. É o enfermeiro. Olha que loucura. E a história por trás desse enfermeiro é ridícula, né? Porque o lance é o seguinte. Esse enfermeiro era pai do gordinho do chocolate. Só que ele abandonou o gordinho do chocolate. Ele foi com o cigarro um dia e nunca mais voltou. O filho daquele também, eu também parei isso. Não, mas e aí agora que o gordinho morreu, ele reaparece. Com um maço de cigarro na mão, voltou pra vingar a morte do moleque. E por que ele usa a roupa do Jason? Porque ele sabia que naquela região tinha boasso do Jason. Um tempo atrás, ele falou assim, vou usar a peste do Jason pra poder me vingar sem ser acusado, entendeu? Detalhe que ele fez uma máscara de látex do Jason. Ele teve muito trabalho. E, cara, nem estabelece que ele é especialista em máscara. Porque o cara que é estabelecido como especialista em máscaras é o Tommy. Porque esse filme queria botar a culpa no Tommy. Só que eles não tiveram coragem de fazer isso. Ele colocaram na culpa do enfermeiro. Lixo! Lixo! Infelizmente, o filme não termina aqui. Porque o Tommy Jarvis, após todos esses acontecimentos, vai parar no hospital. Ele tá meio zureta, tá com aquela possessão de exoníaca ainda. Ele encontra a máscara. Ele guarda a máscara. Mal é. Ele guarda a máscara na cômoda da parada. Faz sentido isso? Faz sentido? Como é que a polícia não pegou? Isso não é evidência de crime? Pois é, mas a máscara tá lá no quarto do hospital dele. A Pema entra pra visitar o Tommy. E a janela tá quebrada. E o que a gente entende? Ele botou a máscara e pulou. Ou o Jason entrou. Mas não é nada disso. Porque quando a Pema entra, abre a porta. Tá ele parado atrás dela com uma faquinha. Pô? Sexta-feira 13, parte 5, teve uma bilheteria abaixo do esperado. E naquete que esse filme foi destruído. E, cara, com toda razão. Porque esse filme aqui é podre. Esse filme é muito ruim. Porque ele tenta voltar. Nossa! Caraca, que merda. Só que, velho, esse filme é tenebroso. Porque pessoas que morrem nesse filme, tu não se importa com elas. Tu torce pra elas morrerem, entendeu? Então tu tá vendo só um show de mortes que ainda são mal feitas. Porque foram censuradas. É, cara, esse filme aqui tá tudo errado. Sério, o ator que faz o Tommy Jarvis é muito ruim. Não, ele não é ruim, cara. Tu tem que achar um nível maior que ruim. Porque se tu fala que as outras coisas são ruins e isso aqui é ruim também, não define, entendeu? Entendi. Ele é uma bosta molhada, espregada na sua cara, na sua língua. Ainda tem a Pam, que é a pior Final Girl. Essa é a pior perseguição de Sexta-feira 13, tá? É muito ruim. Em outras palavras, esse é o cocô do verme que tava no cocô do cavalo do bandido. Se é que isso é possível. Pra fechar com chave de bosta, tem o Jason, que é o enfermeiro tosco, cara. O que não faz nenhum sentido. Porque esse cara aqui, velho, ele é um homem comum, que trabalha como enfermeiro, paramédico. E ele derruba uma porta inteira. Eu aceito o Jason Voorhees fazer isso. Porque o cara já tinha todo aquele passarinho do ver a mãe dele. No terceiro filme, ele morre enforcado e volta, entendeu? Tem coisas que eu aceito. Porque ele é um personagem estabelecido como super poderoso. Ele tem aquele jeito de monstro, né? Fisicamente, ele é um monstro. Mas esse cara aqui não é, entendeu? É um cara normal. Então, ele quebrar uma porta inteira e fazer tudo o que fez. Por causa do gordinho que come chocolate. Não. Ah, é. Vale lembrar que se o gordinho não tivesse morrido, o filme não teria acontecido. Porra, gordinho, por que tu morreu, velho? Desculpe. Sexta-feira 13, parte 5, foi um desastre. E parecia que ia acabar com a vida do Jason de vez. No entanto, o pessoal da Paramount é muito persistente. Eles são brasileiros, eles não desistem nunca. E foi nesse momento que eles pararam e chamaram um cara que tinha um pouco de competência. Porque assim, os caras sofriam bullying, mas eles não estavam nem aí pra quem ia dirigir. E roteirizar, né? Acabou. Eles colocavam um cara que levantou um muro de parede na Paramount. E falaram, nossa, esse cara levanta um muro bem, né? Vamos chamar ele pra dirigir um filme. Aqui não. Aqui eles chamaram o Tom McLaughlin. Que era já conhecido pelo bom filme Numa Noite Escura. E aí falaram pro cara assim, meu amigo, tu tem carta branca. Faz o que tu quiser. Só dá um jeito de trazer o Jason de volta. Dá um jeito. E aí, esse cidadão que tinha boas referências, que tinha um remelexo e tal, soube usar isso muito bem. Vamos ver se esse eu vi. Os outros que mostrou até agora, eu não lembro de ter visto, cara. Mano, 12? 12? Não vi, cara. Eu acho que se eu vi dois ou três, eu acho que foi muito, na moral. 1986, com direção e o roteiro do Tom McLaughlin aí. Cara, o filme agora se passa um ano após o filme anterior. E a gente vê que o Tommy Jarvis ainda tá zureta com o Jason. Porque, cara, ele não acredita que o Jason morreu. Ele quer ter certeza. Então ele vai até lá, os arredores de Crystal Lake, onde ele foi enterrado. E quer certificar que o bicho tá morto. Tem que matar uma porra dessa. E ele e o seu amigo desenterram o Jason. E aí, cara, o Tommy pega uma barra de ferro. Começa a cravar no Jason enlouquecidamente, assim, pra matar o cara. E ele sai, porque ele vai pegar gasolina e vai tacar fogo no corpo. O problema é que quando ele vira as costas, um relâmpago atinge aquela barra de ferro. E a eletricidade traz o Jason de volta à vida. Cara, esse senhor é maravilhoso. Ó a viagem, mano. É muito bom, cara. E o Jason revive. Na hora, ele já mata um amigo do Tommy Jarvis. Ele revela a máscara dele. Não sei porquê, mas ele estava com a máscara dele. E parte em uma nova caçada pra capturar Tommy Jarvis. Capturar e matar, né? E, rapaz... Cara, essa cena do Jason voltando é maravilhosa. Porque, beleza, a cena é muito da hora. E você pode falar, nossa, mas que coisa absurda, entendeu? Mas, cara, é que assim, na boa, tá no sexto filme, né? Pode ser um pouco absurdo. Não, e sem contar que o raio atingiu ele. Ele tava tudo na pele e osso, literalmente, né? O raio atingiu ele e o cara ficou bombadão de novo, mano. Caraca, vem raio, cai em mim também. Não, não cai não, tô brincando. Isso aqui é filme, tá? Eram absurdos, mas não eram legais, sabe? É, esse filme aqui abraça bem o absurdo e o humor, como a gente já vai ver em outros pontos. Mas é legal mencionar que o Jason revive dessa maneira meio Frankenstein. E o Tom McLaughlin, ele assume que ele fez essa referência, entendeu? Tanto que tem uma outra cena no filme em que o Tom vai até uma loja e essa loja se chama Karloff. Que é o sobrenome do cara que interpretou o Frankenstein lá na década de 30. O filme é cheio de referências e tal e é um filme muito da hora. E, cara, vou dizer uma coisa. Esse ator que tá fazendo o Tommy Jarvis agora é tão melhor que o outro. Mas é tão melhor que faz aquele passar vergonha, velho. E olha que isso aqui não é bom ator. É, ele não é um bom ator. Mas, cara, ele funciona tão bem aqui. Muito obrigado. O Tommy Jarvis foge e vai direto pra delegacia. Ele chega falando assim, mano, o Jason voltou, um raio pegou em cima dele e agora ele tá vivo e imbatível. E daí o delegado fala pra ele, meu, você tá falando maconha? Não, você tá falando merda com merda. Não vou acreditar em você. E faz sentido ele não acreditar. Porque tu, imagina tu chegar na polícia e falar, um cara voltou com raio. Ninguém vai acreditar em ti, entendeu? É, esses filmes de sexta-feira 13, eles tinham várias coisas absurdas que nunca fizeram sentido nenhum. Mas aqui o absurdo é tratado, entendeu? O cara não acredita no Tommy por um motivo que faz sentido ele não acreditar. Ele tinha problemas mentais, o Tommy, ele tava no sanatório e tal. Então, ok, esse cara deve estar mentindo. São pequenos detalhes que fazem a diferença. Aqui foi onde o Jason virou esse super-humano, essa máquina imbatível. E ele voltou com raio. Então a gente consegue aceitar que ele virou essa criatura. O próprio Crystal Lake, se chamava Crystal Lake, da Todas as Mortes, eles mudaram pra Forest Green. Entendeu? Essa mudança de novo não faz sentido, porque eles querem apagar aquele histórico. E enquanto o Tommy tá preso lá, o Jason aproveita e mata dois monitores de Forest Green. E essas mortes são muito legais. Primeiro porque elas são bem gravadas, elas têm uns enquadramentos legais. E segundo, porque, cara, olha só. A mulher, quando ela vê o Jason na estrada, o cara quer sair pra matar o Jason. E ela fala, ela age de uma maneira como se ela soubesse que ela tá num filme de terror. Não só isso, como se ela fosse um ser humano inteligente. Ela fala, meu, vamos embora. Vamos dar ré, vamos sair daqui. E o cara fala, não, 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 eu vou enfrentar ele. E ela fala, ele vai te matar. E daí, olha só, ele pega a arma. E, cara, ele aponta a arma pro cara e não fica fingindo que vai atirar, como no primeiro filme, sabe? Ele, de fato, atira. E aí, o Jason mata os dois. E quando ele vai matar a mulher, também é legal que antes de morrer, ela oferece dinheiro pra ele. Tipo assim, toma, toma, pega, pega. Então é muito da hora, sabe? Ele é um filme que meio que entende as regras do horror ali. Caraca. Craven se inspirou nele pra criar, anos depois, o filme Pânico. Olha só. Que demais. Essas mortes chamam a atenção da Megan, a filha do delegado. Que chega lá na cadeia, vê o Tommy, daí ela fala, nossa, mas esse Tommy é bonitinho, né? Ele tem um remelexo. Então ela se interessa com ele e a gente vê que vai se desonar isso aí depois. Só que daí o Tommy fica falando, gente, eu tô falando, é sério, o Jason voltou, me ajuda. O delegado fala assim, meu, sai da cidade, eu vou te despachar daqui. Vou te acompanhar pra ver se tu vai sair da cidade mesmo. Pega no carro e vai. Só que ele quer provar o ponto dele, tá ligado? O Tommy tem certeza disso. Então ele vai até lá onde o bicho levantou, lá no cemitério. Isso aqui é o que aconteceu. O coveiro tapou o buraco. Pra não ser acusado e depois ter trabalhado mal, entendeu? E daí, quando chega lá, não tem prova nenhuma. E olha quanta piada tem nesse filme, cara. Porque, inclusive, as transições de cenas, elas também são grandes piadas. A transição do coveiro, ele faz uma pergunta, de repente, isso muda pra Forrest Green, com as crianças respondendo a pergunta dele. E pra não ficar só nos elogios, esse filme aqui tem uma cena no meio, que é a morte de um jogador de paintball. E, cara, essa cena é bem tosca, porque ela tá deslocada do filme, tem um momento de comédia do cara correndo, assim, com uma musiquinha no fundo, é bem idiota. Mas uma coisa interessante é que esse filme aqui foi o único de toda a franquia que não sofreu nenhum tipo de censura e que não tem nudez. E reza a lenda que quando o Tom McLaughlin entregou o filme final, o pessoal da Paramount falou assim, Bah, cara, eu acho que precisava ter algumas mortes a mais. Mata todo o morro! E ele teve, então, que acrescentar alguma coisinha ali no filme. E me parece que essa cena do paintball deve ter sido isso, porque ela realmente tá deslocada do resto. Caraca! Não, o legal é a cara dos caras antes de morrer. Meu Deus. Essas mortes geram uma investigação do delegado que acha, mano, que tem dedo do Tom é isso aí. Ele fala, mas o Tom tem problemas mentais, ele já foi acusado de várias coisas, é ele que tá matando ou ele tá envolvido. Porque depois de tentar provar que o Jason tava enterrado e falhar miseravelmente, o Tom foi largado pelo xerife bem longe da cidade. O cara falou assim, meu, não volta mais. Só que o Tom é insistente, ele vai no telefone, liga pra delegacia e quem tava lá naquele momento era a Megan, a filha do xerife. E aí ele explica pra ela, ó, seguinte, acordou com o raio, quer matar a gente, e ela fala assim, me parece plausível, eu acho que eu acredito em você. Na verdade, ela só queria dar uns beijos na boca, né? Ela não tava nem aí pra essa história de Jason, ela queria curtir. Jovem, né, gente? Adoro beijo na boca. Beijo na boca, verdade? Gente, é porque esse filme é censurado. Ah, entendi. A Megan vai ajudar o cara, eles começam numa perseguição policial, e a Megan, mano, parece que ela assistiu muito Velozes e Furiosas, porque ela consegue escapar muito bem. Essa mina é porreta, porretona. Até que ela não consegue mais escapar, e olha só, o Tommy é preso pela terceira vez. Cara, o Tommy, sério, a ficha criminal dele tá maior que a do Fernandinho Beramar, e essa garota, a Megan, ela é completamente louca, porque ela conheceu o Tommy faz cinco minutos, mas ela tá com um fogo tão grande nessa periquita. Quem transa nessa porra? Ela vai, prende o policial que tá acordando do Tommy, liberta ele, e prende o policial. Ai, caramba. É, e daí os dois pegam e a gente junto vamos até Crystal Lake, porque lá, mano, é lá que tá o Jason. O Jason quer voltar pra casa dele, e lá, mano, tem que falar uma coisa, o Jason já chegou e tá matando geral. Um detalhe interessante é que o Jason não mata as crianças do acampamento, então isso dá uma expandida na mitologia dele, e talvez revele que o Jason continua sendo uma criança, e ele se identifica com aquelas outras crianças. Não vou botar meus amiguinhos. Depois eu não vou ter com quem brincar. Brinca com mim. Enquanto a Megan e o Tommy vão até o Crystal Lake, cara, não sei se não é que ele tirou isso, e o Tommy começa ali como acabar com o Jason. Então lá fala que é o seguinte, ele é um dos ocultistas, sei lá, mas é da hora, ok. E daí ele lê no livro e fala assim, tem que botar ele onde ele morreu inicialmente, lá onde ele morreu afogado, aquela história. Eles vão à caçada do Jason, e começam a ser perseguidos em Forest Green. O problema é que o xerife já estava lá, o xerife foi até Forest Green com os seus policiais, todos eles foram mortos, exceto o xerife. E aí quando ele vê que o Jason está perseguindo a filha dele, o cara se sacrifica. Ele vai lá e morre nas mãos daquela criatura que ele duvidou existir durante o filme inteiro. Caraca! Nossa! E partindo disso, o Tommy, velho, vai lá pro plano dele, que é botar uma pedra dentro de um barco, marrar uma corrente em volta, enforcar o DJ e jogar ele na água. É exatamente isso que ele faz, cara. Ele vai lá pro meio do rio, o Jason vai atrás, ele cai na água, só que o que acontece, cara? O Jason puxa o pezinho do Tommy. E daí vem, cara, a Megan, que é a final girl mais foda da saga, sai correndo que nem uma doida pra salvar o cara, velho. A mulher bionica. Ela vai até o meio do lago, consegue resgatar o Tommy, e ainda por cima, ela liga o motor do barco que ela está usando e corta o pescoço do Jason. Então ela volta pra terra com o Tommy Jarvis, deixa o Jason ancorado, e ainda faz massagem cardíaca e revive o Tommy. Cara, olha que mulher é essa, bicho. É muito foda. A mulher bionica. E o filme termina com o Jason no fundo do lago, só esperando alguém mal intencionado dar aquela cortezinha na corrente pra ele voltar. E ele vai voltar. Ih. Se você for a 13 parte 6, recebeu um dinheirinho mais ou menos, não foi grandes quantias que ele recebeu, mas cara, na crítica, o pessoal deu uma avaliação mista pra ele. Pela primeira vez, depois do primeiro filme, o pessoal falou assim, esse filme até que é legal. E esse filme, ele é bem legal. Sério, tem muita gente que não gosta dele, porque foi aqui que foi formalizado o lance de o Jason ser uma criatura imortal, dele ser um super humano, entendeu? Então tem uma galera que não gosta, porque a franquia vai partir pra um rumo meio estranho, mas cara, eu acho sensacional esse Jason aqui. E vou dizer uma coisa, cara, esse é meu filme favorito da saga, e se eu tiver que indicar pra alguém assistir um filme Santa Feira 13, vê esse aqui, porque esse aqui tem tudo que é de legal. Quer dizer, não tem nudez, né? Pensando bem em ver o 2. Que? Esse filme realmente não tem nudez, a violência dele é baixa, não tem muito gore, nada disso, porque a ideia do Tom McLaughlin é de fazer um filme mais leve, e ele conseguiu, cara. E o diferencial desse filme não é o que ele mostra, não é o exploitation, o diferencial dele é que o roteiro é coeso, ele sabe fazer piada com o que tá acontecendo, entendeu? Esse filme não é excelente, não é uma maravilha do universo, mas depois de 5 filmes, e cara, cada vez piorando mais, esse aqui é um alívio. Esse filme é muito divertido. Sério, esse filme aqui é legal, vai comer um negócio, bota aí na TV, que você vai se divertir, com certeza. Bom, esse daí eu não assisti, né? Ou esse último aí. Na verdade, eu acho que eu não assisti nenhum dos que eles mostraram até agora, cara, eu não tô lembrado de nenhuma cena aqui, que geralmente quando eu, eu já assisti algum filme de terror que me marcou pra caramba, isso daí fica na minha cabeça quando eu vejo aquela cena ali, não foi o caso aqui, então eu não assisti. De qualquer forma, foi bem interessante aqui esses filmes aí, esse último que ele deu de sugestão, talvez eu assista um dia, embora seja um filme antigo, mas cara, pra mim os filmes antigos de terror são os melhores. Tem alguns atuais que são bons, mas cara, os antigos, mano, são muito da hora, né? Tirando os efeitos, é claro, de corte e tal, de cabeça, que chega a ser meio tosco pro efeito que a gente consegue hoje. Mesmo assim, eu vou ver se eu consigo assistir esse daí um dia. Muitos, o link desse vídeo aí estará na descrição pra vocês ir lá deixar o like pros caras, tá bom? Se vocês quiserem a parte 3, eu tenho certeza que vocês querem, só vocês deixarem aí nos comentários e aqueles que tiverem mais likes é o que eu estarei assistindo também, tá? Mano, eu fiquei sabendo que eles fizeram aí a saga do Rock Balboa, eu tô muito ansioso e sinceramente tô com muita vontade de assistir, porque, mano, eu amo demais esse filme. Cara, na moral, eu já assisti, eu já perdi as contas, eu assisti todos, todos, até o Creed, eu assisti todos, na moral. Então, caso vocês queiram, gostem nos comentários também se vocês quiserem que eu reaja a este, tá bom? Mas, eu vou trazer também a parte 3, é claro, se vocês quiserem, se vocês acharem que tá chato, ah, não trago mais não, então eu não trago mais, mas se vocês falarem, ah, trago, eu posso trazer, então eu vou trazer a parte 3, beleza? Então, galera, muito obrigado a todos, agora, deem mais vídeos, até a próxima e valeu! Bochecha de nós tudo, por que você se inscreveu nesse canal? É porque o negro é gostoso. É gostoso mesmo? Alexandre Maurya! Baaaaaah!